Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e hoje a gente está aqui para continuar falando sobre importação, mais especificamente o que eu chamo de importação na prática. Se você está aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, eu falo de comércio exterior, importação, exportação, despacho, aduaneiro, logística. Tem um canal no YouTube que você pode estar assistindo por agora, mas também tem um podcast que é o Comexcast. Se você estiver assistindo pelo YouTube, fica o convite para você se inscrever agora. Se você estiver ouvindo pelo podcast na academia, no carro ou em qualquer outro lugar, também fica o convite para se inscrever. E eu tenho um site que é www.comexblog.com.br, onde lá tem muito conteúdo. Mas o conteúdo de hoje eu quero falar para você, já nessa série de como funciona a importação na prática, do que você precisa fazer antes de embarcar a sua mercadoria. Melhor, o que você precisa fazer antes mesmo de decidir se vai comprar ou não. Essa é uma fase que eu chamo de fase zero. É uma fase que você tem que saber tudo antes, porque muitas vezes não vai ser possível você conseguir importar, não vai ser possível você seguir com a sua importação, porque as obrigações que esse produto vai ter são tão grandes que vai inviabilizar seu projeto, seu processo ou vai te dar muito mais trabalho. Então, esse é o momento em que eu chamo de análise do tratamento administrativo. Toda importação no Brasil tem uma regra que precisa ser seguida. Às vezes essa regra é muito simples, que é só fazer um licenciamento, e esse licenciamento é definido em um ou dois dias. Às vezes é necessário registrar a empresa, registrar o produto, registrar a operação. O produto pode ter cota, pode ter preço mínimo, pode ter uma série de situações que você vai ter que fazer isso antes. Melhor, pesquisar isso antes de você decidir se aquilo é viável ou não? Porque esta fase, este momento, pode inviabilizar a sua operação. E qual o começo da pesquisa? O começo é a classificação fiscal da mercadoria. Eu tenho outros vídeos, conteúdos, tenho episódios gravados com pessoas muito importantes sobre esse tema, que se você ainda não assistiu, eu te recomendo que você faça isso depois que terminar esse conteúdo. Mas basicamente aqui você precisa ter a classificação fiscal da mercadoria. Um código numérico de oito dígitos, e a partir dele você vai começar a fazer as pesquisas. Via de regra você pode fazer isso numa pesquisa, numa ferramenta paga, que é muito mais segura, muito mais rápida. Eu posso também fazer numa ferramenta gratuita, como no simulador tributário da Receita Federal. Em ambos os casos, ali vai identificar qual é a obrigatoriedade que o seu produto tem que passar. Não é tão simples assim. Você vai colocar, vai sair uma linha dizendo tudo que você precisa fazer. Não, é necessário que você investigue um pouco mais. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de como esse é um processo importante e que se você fizer mal feito ou deixar para lá, você pode ter prejuízos grandes no futuro. O primeiro exemplo deles é se você quiser importar, por exemplo, artigos de vidro, copos, talher, pratos. Quando você for pesquisar a classificação fiscal, lá vai identificar que esse produto tem licença de importação e tem direito anti-dumping, sobretudo dos produtos vindos da China. Esses produtos vindos da China indicam que você vai ter um controle de uma licença prévia ao embarque e também esse produto vai ser sobretaxado com direito anti-dumping. E isso a gente só consegue saber pesquisando na classificação correta. Então, se você está na fase de identificar que aquele produto é viável ou não para o seu negócio e você não fizer a consulta correta, o que você vai ter em mente? Que o produto a carga tributária é aquela, que não tem nenhum controle, manda a mercadorinha embarcar. Quando chega aqui, no momento do desembaraço aduaneiro, a fiscalização vai identificar que o produto, sim, tinha licença de importação, que o produto tinha controle de preço, que tinha direito anti-dumping, que você não fez o recolhimento e ainda vai ser multado, tanto na falta de licença quanto no não recolhimento do direito anti-dumping. Um baque, o direito anti-dumping pode ter uma multa de 75%. A falta de LI pode ter uma multa de 30% do valor da mercadoria. Então, todo o planejamento que você fez foi embora. Um segundo exemplo, se você quiser importar produtos que tenham controle do Inmetro, certificação compulsória, que previamente você tem que registrar esse produto, como painéis solares, alguns tipos de painéis solares, pneus, mamadeiras e uma série de outras coisas. O que vai acontecer? Se você não fizer isso, vai ser multado e possivelmente sua mercadoria vai ser apreendida. E como é que você encontra isso? Conhecendo todas as obrigações que aquela importação tem de ter antes mesmo de embarcar, antes mesmo até de fechar negócio. Porque, no caso do Inmetro, por exemplo, o exportador também tem que ser certificado. O exportador também vai ser avaliado pelo Inmetro. E se ele não tiver, a sua operação não vai ser autorizada. Então, percebe o conjunto de obrigações que você tem que ter, que não é simples. Só pegar, mandar o dinheiro para o exportador e depois que pagar a mercadoria vai ser embarcada. O mesmo acontece com lâmpada de LEDs e com mais uma série de produtos aqui que a gente passaria horas e horas falando das obrigações. Mas o que eu quero chamar a atenção é vai importar um produto, conheça a regra na qual esse produto está sujeito antes de fechar. Se você não consegue fazer isso, contrate um especialista para fazer. Contrate um despachante aduaneiro para analisar esse tratamento administrativo e te dar segurança do que tem que ser feito. Muitas vezes, não precisa fazer nada. Muitas vezes, o produto está isento de licença de registro de obrigações prévias. Mas isso a gente só vai saber fazendo a pesquisa adequada. E não é só em uma ferramenta. Às vezes, é em duas, é em três. Eu recebo aqui muitas perguntas de pessoas interessadas em importar cosméticos. E a primeira pergunta que eu faço é Você tem conhecimento desse ramo? Já atua? Se a resposta for não, eu vou dizer Então tá, vou te falar Quais são as obrigações que você vai ter que passar para ser um importador de cosméticos. Vai ter que ter, além de ter uma empresa registrada com CNPJ e radar você vai ter que tirar uma licença sanitária, um alvará sanitário no seu município, que isso leva de 75 a 90 dias. Você vai ter que tirar uma autorização de funcionamento da empresa na Anvisa que, dependendo do momento, pode levar também mais 90 dias úteis. Você vai ter uma série de documentos que precisam ser enviados do fornecedor para você, para você entregar na Anvisa e, posteriormente, fazer o registro do produto. Tem a empresa e tem o produto. E você, depois de tudo isso, você vai ter que tirar uma licença de importação seguir lá todos os procedimentos que manda uma resolução da Anvisa para ter autorização concedida desse produto. E isso é para qualquer cosméticos. independente se você importa uma caixinha, se você importa dois ou dez containers. E você não sabe disso, o que você vai fazer? Além de perder a mercadoria, o dinheiro, ser multado, seu negócio vai todo para o brejo antes de você começar a sua operação. Então, fique atento. Vai importar? Você precisa fazer esse tipo de pesquisa. Para fazer esse tipo de pesquisa, você tem que conhecer a classificação fiscal. Não sabe? A gente tem outros conteúdos que vão te ajudar. Se você estiver no YouTube, pesquisa no YouTube. No podcast também tem isso. Mas faça essa pesquisa. E ainda assim, tem dúvida? Não tem certeza de que o que você está fazendo está correto? Contrate um especialista. Contrate um despachante aduaneiro. Dá sua confiança para ele fazer esse levantamento. E só autorize o pagamento depois que você tiver certeza de que todas as informações foram levantadas e que você precisa e cumpriu. Ou se você não precisa, não vai ter a necessidade de cumprir nada. Então, autorize esse embarque. Ok? Era isso que eu queria te dizer. Mas antes eu queria te deixar um recado para você. Em algum canto dessa tela, vai aparecer um ícone para você se inscrever num canal exclusivo do Telegram que eu criei. Eu tenho certeza que você já deve ter grupos demais de WhatsApp. Que nem sempre isso é produtivo. Mas eu quero te dizer que esse grupo no Telegram é diferente. O Telegram é a única ferramenta que permite criar um grupo sem que as outras pessoas vejam os seus dados, os seus telefones. No grupo de WhatsApp isso não é possível. E nesse canal do Telegram eu tenho compartilhado conteúdos quase que diariamente. Conteúdos sem filtros. Conteúdos que acontecem aqui no dia a dia. Eu ligo o celular, ligo a câmera, gravo. E distribui isso para um monte de gente. Então, se você tem interesse, tem instalado o seu Telegram no seu celular. Se inscreva porque lá tem muito conteúdo legal. E é de graça. Beleza? Se você ainda não assinou o canal, fica aqui o convite para assinar agora. Se estiver ouvindo pelo podcast, fica o meu convite também para assinar. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho